As obras de Ed Ribeiro aqui projetadas no primeiro outdoor digital Exhibition em Amsterdã usando a Hashtag Bike, a versão feita com a Hashtag Bike, olhem o tamanho de Charles de Universo, um dos prédios mais bonitos de Amsterdã, a Ifill Museum Fui na casa do divino, bati na porta do supremo, atendeu o senhor dos destinos, o santo Deus milagreiro Oh poeta meu menino, quanto tempo eu não te vejo, pode entrar, seja bem-vindo, a minha casa é seu reino Que alegria te ver meu filho, sei que de tão longe você veio, em que posso eu ser filho? Diga pra mim o seu desejo, obrigado pai pelo carinho, já te explico porque aqui eu venho Antes sua bênção meu amigo, licença pra pisar no seu terreiro Vim aqui fazer só um pedido, aos seus pés arriar nos meus joelhos Oh louro, eu te suplico, por favor vem curar dois guerreiros Um que canta os orixás seus hinos, o outro que os pinta como um gênio Não deixa o samba sem o ar lindo, nem as tintas sem o é de ribeiro A bandeira chora teus filhos, nosso Brasil tanto já tá sofrendo Não permita mais um vacio, outra dor dentro do peito Não quero, nem imagino, essa vida de outro jeito Não deixa o samba sem o ar lindo, nem as tintas sem o é de ribeiro Eu sou o Pisterdã, o universo dos orixás Estou muito feliz de ver os orixás aqui, disponidos pelo mundo E a Pisterdã abriu os braços para os orixás Para as obras de Ed Ribeiro, eu estou muito feliz Obrigado meu produtor, o Lucas Ribeiro Meu curador da exposição, o universo dos orixás O covado sem o Cristo, Portugal sem os descobrimentos Salvador sem o Pelourinho, Lisboa sem o Rio Tejo A Bahia sem Carlinhos, o Carnaval sem Batuqueiro A Travessia sem o Milton, o Quintal sem Almeida e Neto Itapona sem Caim e Saudosismo Ali Barroso sem a aquarela de um Brasil lindo e trigueiro A construção sem o Chico, outro Chico sem Emanuel O Espírito Conselheiro, a garota de Ipanema sem Vinícius A Bossa Nova sem Jopim e Antônio Brasileiro A Sociedade Alternativa sem Raul Cito O Diário do Mago sem Paulo Coelho O Cinema Mundo sem Carnitos Don Quixote sem o Cervantes Escudeiro Uma prova de amor sem Rufino No piscínio sem a dor de cotovelo João Gilberto sem seu par, violão em banquinho O Teatro sem Fernanda Montenegro Gardel sem o Tango Argentino Cazuza amando sem sentimento de exagero